Cara, e não é que Rogue One vai ser, tipo, alegre? Então, saiu o último trailer de Rogue One, uma história de Star Wars, que, cara, era tipo, ficou alegre, mano. What the fuck? Os outros trailers mostravam um negócio mais sobrio e, meu Deus, um mistério. Mas esse é tipo, tem esse cara, ele tem super inteligência e tudo mais, aí tem a filha dele. Aí ele vai construir a Estrela da Morte, essa garota é resgatada, porque, bem, ela é filha do cara. E eles vão atrás dos planos da Estrela da Morte. E o resto todinho é, olha como nós, com a esperança, nós podemos derrubar o império e não sei o que e tudo mais. Eu não tô debochando do filme, nem nada do tipo, nem do trailer, mas é uma narrativa completamente diferente que os outros trailers tinham, cara. Porra é essa? Tipo, o trailer me fez querer realmente ir no cinema de verdade. Pré-venda, pré-compra, IMAX, 3D, sabe, o balde e tudo mais. O balde, olha, o balde, vamos lá, em Coca-Cola e isso aí, pivete. O trailer me convenceu muito, mas o negócio é que o tom mudou muito, velho. A nossa personagem principal, que foi revelado tanto dela, que aquela parte misteriosa que você tinha alguma ideia de, meu irmão, ela tem um lado sombrio, não sei o que, não é não. Agora, realmente, eu acho que o último trailer vendeu o filme como ele realmente é. Os visuais, pra mim, foram o grande wow, porque nas cenas que aparecem as X-Rings, também nas cenas que aparecem os cenários e tudo mais, legal, cara, que eles não usam muito CGI. Realmente, os caras tão lá nos sets, explodindo as coisas, pessoas voando, foda. Também na hora dos X-Rings, que eles estão, tipo, numa estação espacial, alguma merda assim, parece que são modelos, cara. Os CGI, bem interessante que eles colocam, gostei, muito foda. Temos alguns glimpses do Darth Vader e do mais, não muito. Eu acho que esse filme é realmente aquele ponto em que a rebelião começou a ser a rebelião. Não é Alvin 4, não é a primeira Estrela da Morte, é esse filme. Pelo que eu vi pelo trailer, parece que realmente eu tô dizendo, é esse filme que seria o lugar onde a rebelião realmente nasceu, sabe? E ganhou força. Bem, pessoal, é isso aí, tomara que vocês tenham gostado. Bota aí nos comentários o que você achou desse trailer final de Rogue One, uma história de Star Wars. Se foi bom, se foi ruim, se foi mais ou menos. Se você notou, assim como eu, a diferença do tom pro último trailer e tudo mais. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicando aqui em mim, também aqui embaixo é o meu último vídeo. Me segue lá no Twitter, também tem a página do Facebook, mano, uma porrada de coisa. Aqui em cima tem o negócio do Enquete e tudo mais. Um bocado, velho. Como sempre, né, velho? Fui!